Música Superior Tribunal de Justiça realiza audiência pública sobre penhora de imóvel alienado. O assunto em discussão é objeto de três recursos especiais afetados pela quarta turma à segunda sessão para pacificar o entendimento do STJ sobre a possibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de dívida condominial. Enquanto a terceira turma possui entendimento pela impossibilidade de penhora e admite apenas a penhora do indireito real da adquisição derivado da alienação fiduciária, a quarta turma, por maioria, entende ser possível a penhora, tendo em vista a natureza, próprio terreno, da dívida condominial. O ministro Antônio Carlos Ferreira conduziu a audiência pública e é relator de um dos recursos afetados. Ele diz ser necessário discutir o assunto para chegar a um equilíbrio. Manter o equilíbrio entre a sustentabilidade dos condomínios e, ao mesmo tempo, não agravar o custo do crédito imobiliário. Os condomínios afetados pelo incumprimento das obrigações, pelo não pagamento do condomínio. E, ao mesmo tempo, existe um desenho todo próprio do SFI da alienação fiduciária. Há uma modelagem desse sistema de alienação fiduciária e a preocupação é não gerar novos custos também para o crédito imobiliário como um todo. Foram cinco painéis. A Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo, a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis e a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário defenderam a penhora do imóvel sem um credor constar como polo passivo da ação. É perfeitamente possível a penhora do imóvel, independentemente de ser parte na LIDE. Isso nós já observamos em outras situações e, aqui, igualmente, o credor fiduciário, ele é não obrigado, mas ele é responsável patrimonial pelo débito e, consequentemente, numa hipótese como essa, o imóvel pode ser penhorado. Mas e como fazer isso no processo? Mediante intimação. O Código de Processo Civil prevê a intimação do credor fiduciário, prevê a intimação para o futuro leilão. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, mostrou o impacto que a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, ou seja, um imóvel financiado que ainda não está quitado e serve como garantia do pagamento da dívida com o banco, pode gerar. Há uma jurisprudência consolidada do tema de que as dívidas de condomínio não podem levar o bem penhorado, o imóvel penhorado, porque responde a esta dívida apenas aos bens do devedor fiduciante. Então, o imóvel não pode ser objeto. Esta é a posição desta Corte há 20 anos. E explico que isto pode ser mensurado nos gráficos econômicos que eu trago ao conhecimento dos colegas, que mostram que nos últimos 16 anos, aí arredondando 20 nas nossas contas, nós tivemos um crescimento abrupto, substancial, muito relevante do crédito imobiliário no Brasil. O sindicato das empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis e dos edifícios em condomínios residenciais e comerciais do estado de Pernambuco também se pronunciou pela penhora. Ainda quando contraposto a obrigação de pagamento da taxa de condomínio com o direito fundamental à moradia, que é o preservado também pela lei do bem de família, vê-se que é importantíssima a preservação da responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, obrigação próprio terreno, exatamente porque se não for realizado esse pagamento, uma oneração tremenda para os demais condôminos irá acontecer. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias mostrou como a alienação fiduciária aqueceu o mercado e proporcionou a possibilidade da casa própria para milhões de brasileiros. É justo um credor fiduciário perder a sua garantia em razão de um condomínio não diligente? E, por fim, é justo o credor fiduciário responder pelo pagamento de débito de condomínio de um imóvel que ele não pode usar, gozar e dispor? O ministro Marco Aurélio Belize, que compõe a segunda sessão, esteve presente durante a audiência pública e ressaltou a importância do debate. Tenho certeza que não só eu, como todos os ministros e as respectivas assessorias, teremos o maior interesse em aproveitar esse material. São aqueles temas complexos que a discussão ampla só traz riqueza no conhecimento. A questão vai ser apreciada pela segunda sessão do STJ.